Quem conhece essa música aqui? E saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Você me deixou E aqui dentro o coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid E saudade, amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E agora eu sei o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra Iguaba Ou eu vou pra Madrid Oh Volta logo pra Iguaba Volta logo pra Iguaba Ou eu vou pra Madrid Madrid Quem conhece essa música aqui? E saudade, amor E saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Você me deixou E aqui dentro E aqui dentro o coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não posso mais Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid E saudade, amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E agora eu sei o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não posso mais Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais viver sem ti Volta logo pra Iguaba Volta logo pra Iguaba Ou eu vou pra Madrid Não posso mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não posso mais, meu coração Não posso mais viver sem ti Volta logo pra Iguaba Ou eu vou pra Madrid Não posso mais viver sem ti Não posso mais viver sem ti Não posso mais viver sem ti É uma coisa que vai vir aqui Obrigado.